A todos e a todas, o nome do variador Pablo, salve todos os variadores aqui presentes. Em nome do variador Pablo, salve a todos. Agradecer por sua presença aqui na casa, variador. Graças a Deus que você está aqui com a gente para continuar o nosso trabalho. Eu também queria agradecer, falei aqui na reunião passada, a Magna, a patroa, o secretário Clay, critiquei ele, porque estava demorando e Pablo está presente e eu gosto de falar com a pessoa presente. Eu não gosto de falar de ninguém sem estar vendo a pessoa. Pedi a Pablo, muitas vezes, ele está aqui presente para dizer se é verdade ou se é mentira, a construção das estradas. E ele disse, primo, esse é o modo que eu estou pedindo. E quando já terminando, chegando perto do final do ano, aí tive de apertar aqui o secretário para poder a Magna. E estou presente aqui ao variador Pablo, que é da região também, e pedi a ele para dar um reforço, não só para a patroa, porque a patroa não resolve. Ajuda muito, mas não resolve. O Pablo sabe que a estrada do Gama está muito, muito emburacada, porque muitas pessoas que irrigam lá na região, botam os canos de água, botam os canos de água, de irrigação no meio da estrada. E a água acaba um buraco e fica aquele buraco muito profundo e precisa de, da rede, precisa da cação para fazer o trabalho que que o secretário vem fazendo aí, juntamente com o prefeito, com sua equipe, em todas as estradas do município. Tenho certeza que Pablo é uma pessoa dele andando na maca e vai resolver esse problema na nossa região. Parabenizar também por não pão. Obrigado, Primo, pela parte. Só queria reforçar que tudo o que você disse realmente é verdade, isso a gente tem conversado, em prol de ajudar as pessoas aqui em nossa região. E que as máquinas, eu tenho certeza, eu vou cobrar ao secretário, que essa semana ainda vão estar lá, na região, para trabalhar junto com o patroa. Não sendo utilizado em outra região, é o patroa foi adiantando o serviço. A secretária já me disse, eu vou cobrar novamente a ele. Essa semana, digo a você, de certeza, é uma coisa que eu não estava na região. Agradeço. Eu também agradeço, Pablo, porque hoje você sabe que estou lá, está do lado, né? Estou fazendo minha chacrinha lá, na região. Com você também, que você já fez a sua lá também, na região. É uma região muito boa, de gente de coração mesmo, amigo, parente e amigos. Acredito que vai chegar essa régua lá, e essa caçamba, e resolva os problemas naquela região. Eu queria dizer ao vereador Pablo, e aos vereadores aqui presentes, que aquele projeto, daquela água do mandante, batedor, quebra-unha, foi indicação do vereador Jundi Eves. Marcelo, no final do seu mandato, fez da Fripa Coração, fez da Fripa Coração para botar água em 7 e 7 casas, em 7 e 7 famílias. Foi uma grande obra, não só lá, no Sítio Barreiro, nas Arelinhas, Campos e Campinas, em muitas regiões. Marcelo trabalhou muito, muito com Belmondo. E eu acreditava, Pablo, que uma obra de grande importância, como é aquela, de grande importância, numa região seca, eu acho que talvez, tirando da Serra do Corpo, além daquela região, talvez tenha a segunda região, mais cedo que tem é o mandante, o batedor e o quebra-unha. Porque só tem água lá no Gama, né? Distância de 8 quilômetros. Entendeu? Aí, eu acreditava muito que o senhor prefeito, e juntamente com você, Pablo, ia resolver, e com o secretário, ia resolver aquele grande problema, que não era um pequeno problema, era um grande problema, porque o poço, o poço, Ramon, foi feito com a equipe da prefeitura, mas o poço não foi totalmente revestido, como disse o vereador Pablo. Então, aquela região tem muita quantidade de água. Izeruca sabe que Izeruca fez muito poço lá na região. E tem passagem. Tem passagem. Tem passagem. O vereador só esqueceu de dizer que o projeto que iniciou foi Izeruca, né? Acabou o primeiro poço, abriu o trio, abriu o valeta para colocar de recurso próprio. Mas não deu. O recurso faltou. E quem deve colocar algo encarnado no escrito é o prefeito, é o executivo. Não é vereador. É tanto que até hoje eu respondo processo na justiça modíssimo. Quer dizer a vocês que vereador não pode dar nada a ninguém, vereador não pode fazer nada. O vereador só pode ouvir o povo e levar o recado até o prefeito. Porque se um vereador der uma feira, é crime. Se o vereador ajuda a pagar um papel de energia, é crime. Foi o que mais abriu os meus olhos lá na justiça sobre isso. E queria também falar, já que eu deixei a minha parte, que tem umas pessoas aí ligadas à prefeitura que mandam procurar o vereador. A pessoa vai pedir um carro ou um combustível para colocar no carro, para levar uma pessoa para fazer uma consulta ou então uma... Como é que se diz? Um exame ou alguma coisa, o secretário diz. Procure um vereador. O secretário não, o diretor, não sei o que o guia. Procure um vereador, o seu vereador. Mas eu queria dizer a ele que está cometendo crime e mandar procurar o vereador. Quem tem para dar é o prefeito, é o executivo, não é o vereador. O vereador aqui é para ajudar a população de maneira que não pode envolver recursos, se não é crime. E muito obrigado, vereador Jundielmo. Vereador Zaluca, eu falei... É de certeza as suas palavras que você tentou um recurso próprio botar água no mandato, no batedor, no quebra-onha. Eu sou um grande testemunho disso. Como você fez nas arueiras. Não. Merece ser preso. Entendeu? Eu não estou pegando isso. Estou dizendo que fiz o projeto. Nesse tempo você nem com o Marcelo estava mais. Fiz o projeto. Consegui, juntamente com vocês, que pessoas de vocês, dos lados de vocês aí. E a água do mandato, batedor, quebra-onha, chegou nas torneiras. Por poucos dias. Está precisado disso. Com um negócio de 20, 22 dias a bomba deu problema, depois da bomba o poço se entupiu e agora o senhor prefeito mandou ajeitar. Agradeço de coração, porque o povo necessita disso. Mas hoje, eu vim aqui nessa tribuna me desabafar. Falar do nosso Brasil. da corrupção do deputado, dos senadores, do presidente bandido que nós temos no Brasil, do comprador de votos. Como diz a Lula, o vereador paga tudo, mas os grandes colarinhos brancos não pagam. Me desabafar em ser expulsa de uma presidente porque era ligada à Lula. falar tem muitos políticos que não gostam do presidente Lula. Esses políticos não são nordestinos. Porque o nordestino, vocês são cientes, vocês que são o que o presidente Lula fez para o nosso Belmonte, Luiz para Todos, sistemas, cartão cidadão para o povo, para aquelas pessoas mais sofridas, escola federal, apoio à escola estadual, as creches, os pequenos, os pobres, os sofridos e os humildes. O presidente Lula hoje tem o o o o promotor de justiça doido para ser o mais falado do Brasil. porque só isso que ele quer. Porque se ele tivesse moral suficiente, suficiente, se ele tivesse moral suficiente, ele prendia Michel Temer. Porque o grande ladrão, o grande bandido, o grande homem que está fazendo a corrupção brasileira hoje é Michel Temer. me vergonhei venha a dozanuca com meu deputado. Me vergonhei. Me vergonhei em ver meu deputado pela segunda vez votar sim e não pensar no povo de São José do Belmonte, no povo de Serra Talhada, no povo do Sertão Central, no povo do Parque 1. me vergonhei deputado de Elião. Me vergonhei de ter votado em Sebastião Oliveira por muitas e muitas vezes. Porque não venha dizer Sebastião Oliveira que você votou porque seu governo pediu para você votar. Porque eu vi os votos dos outros dos outros deputados. Viu? Dos outros deputados de Danilo Cabral, de Itadão Alencar e de outras pessoas. De outros deputados. Se você está atrás de recursos, mas você deu um tiro no pé, deputado. Porque o povo da minha região, o povo que eu frequento, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que foi ajudada pelo governo Lula, não vota em você, deputado. Nenhum vereador Júlio Dier não vota mais em você, deputado. Não tem dinheiro, não tem nada que faça eu mudar meu voto porque eu me envergonhei interrubado em você, deputado. Porque você não me justificou, você não me representou, você não representou Belmonte, você não representou aquelas pessoas que acreditam no seu trabalho. E se algum vereador dessa casa aqui votar em você, é porque é babão, é babão e não merece o voto do povo de São José Lula da Morte. Não merece, não merece e vou subir para a Ang e vou dizer porque não vou votar e não voto mais. E se você é babão, achar ruim por minha decisão, não voto em você também. Porque nem o cão pedido faz eu mudar a minha personalidade e o meu caráter e a minha vontade de dizer a verdade aqui nessa casa. Estou dizendo isso por desabar, por ter se envergonhado de muitos políticos corruptos. Um moleque, um campeuzinho, um pioreto, cabeludo, desmoralizou um deputado federal, botou um bloco, ele com uma bala de dinheiro, um saco de dinheiro nas portas e tem de aguentar, e tem de aguentar, porque ficou desmoralizado mesmo, deputado, e desmoralizou o variador do IPL e tem certeza, concedido, concedido, agora. do O O Brasil. Brasil. O Brasil. O O Brasil. O Isso é certo mesmo, porque a gente assiste tudo e vi se votou contra e vamos ver a votação que teve, né, que não vai ter mais, né, eu não acredito que o Nordeste, 70% é Lula, e ali é tudo trabalhando contra Lula, então, enquanto o partido de Lula, né, aí tem que votar a favor, o Nordeste, eu mesmo não sou Lula, é, até morrer, pode ele preso, mas não é o também. Obrigado, obrigado. Mais uma coisa, mais uma coisa, que os parlamentares aqui, os colegas, porque ele votou, porque ele votou contra Dilma e é a favor de Temer. Por quê? Por quê? Por quê? Não só ele, não, não só ele, não, o povo tem que analisar, o Fernandinho Peio, o ministro, o Medonso da Filho, outro ministro que representa o nosso Pecambuco, é vergonhoso isso, só votaram, minha gente, naquele bandido, porque foi comprado, não votaram de graça, não, porque nem exercendo o mandato, a vergonha, a vergonha, presidente, é porque não está exercendo o mandato, e quando tem qualquer reunião poética, reunião que tenha custo, o cara vai lá e assume a bancada de novo, e vota, e vota, para envergonhar, para envergonhar o nordestino, não é porque é o nordestino, o fraco, não é fraco, não, porque o político precisa do voto do forte, e precisa do voto do fraco, ele não se elege o voto de rico, não, ele se elege é que o voto do fraco, viu, e o povo do nordestino, veve hoje, mas toda pessoa da zona rural, oi, minha gente, tem uma moto, para vir fazer sua feira na rua, tem sua casinha própria, tem sua paramota, tem sua geladeira, tem um cartãozinho dentro de casa, tem sua luz, tem seu poço, e isso depender de quem? Do governo de Lula, não foi do governo desse corrupto, não, foi do governo de Lula, que o nosso nordeste mudou, quem é contra Lula, é quem é rico, quem é rico, quem quer ver Lula na cadeia, é porque tem medo dele se candidatar, dele se candidatar, e entrar na primeira pesquisa pesquisa com 60 ou 70% de aceitação, de aceitação, de aceitação, eu esperei na semana, no mês passado, o deputado Rogério Leão aqui, esteve aqui em Belgrote, e nós tivemos com eles, e eu disse, Rogério, por que é que Sebastião votou? Não, Sebastião votou, que foi um pedido para o governo, foi a bancada que combinou para ajudar, para poder vir recursos, não foi bancada, não foi bancada, deputado, não foi bancada, foi bancada no bolso que foi forte demais, foi pesada demais, o real turismo, o real que, esse deputado que não representa o Nordeste, infelizmente, o povo de São José do Calmo, que o povo nordestino, das regiões, tem que analisar, em quem aplica seu voto dentro de uma urna, de uma urna. Não faço política para nenhum deputado que votou a favor de Temer, não faço, não faço. Muito obrigado a todos.